Tem dois aqui Peguei uma galera aqui, mano Acho que vai ser por ti que eu tivesse Vou falar bem a sincera Tá bem no finalzinho Vamos arregaçar aí de aqui os gays Bora, bora Mano, esse final aqui eu peguei quatro já Ah, velho, derrubei mais um Mas caí Fala pessoal, eu tô aqui na área Tô aqui na área de vocês É uma gameplay de squad hoje Não esquece aí de deixar aquele like, mano Pra ajudar o canal Deixa um comentário se você curtiu o vídeo Não esquece de se inscrever se você não for inscrito E é isso aí Vambora Vem comigo Não gostar De uma Nickelodeon Não esquece de deixar o link Se liga É um barulho Esse é o suplá é louco, mano Nossa, esse suplá é malucão, velho Cara, vai andando aí, pare de correr um pouco Vai andando por aí, comecei lá Ah, a galera caiu Já é, por Deus, porra Era uma vez um supply É É É, tava E vamos caindo, vamos caindo pro lado do leste Eu vou fechar o sul nesse riacho Tá bem aí, tá bem aí A gente atravessou no rio Do lado esquerdo da ponte No rio? Eu também, lá no norte 030, ele tava atravessando Se for sair aí, tem um cara bem do lado Tá aí, humanista Tá marcando aí, né? Beleza Eu tô tentando Beleza, beleza Eu tô marcando aqui também por cima Quarenta e três segundos 27 segundos Mais um que aprendeu Eles estão na esquerda do rio aí, hein? Eles estão na esquerda do rio aí, hein? Eles estão na rua Peguei Na estrada, comodoro Marcando a estrada Pode avançar pela direita aí Passa por trás do sniper aqui, guys Isso, passa por trás aqui, ó Vamos puxando Pode passar, pode passar Pode passar, ele tá pegando na rua Pode pegar na rua Vai, 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 pode ir Pode ir, pode ir Pode passar, guys Tô na rua, tô na rua Tem, tem Tem um aqui nas costas, viu, comodoro Bem aqui na minha posição Esse inimigo veio de Esse inimigo veio de dentro da posição do Charlie aí Só direita, com a comodoro Só frente É ali dentro É no Charlie aí Não, não, acho que ele deu o give up, não Acho que ele foi ressuscitado, hein? Em cima de vocês aí, comodoro Vou tocar Peguei um em cima Pode levantar o comodoro Pode levantar, pode levantar É, já faz isso Comodoro, inimigo no meu corpo Não consigo marcar aqui, mas tem no meu corpo aqui No teu corpo É, bem no meu corpo Dei de cara com ele Atrás, Erpec, atrás, atrás Deu, deu o rali Deu, deu, deu Já nasce no rali, já nasce no rali O camarada tá aqui Ele tá no seu corpo ainda? Tô ouvindo aqui, tá? Peguei Peguei Atirei, peguei Eu saí da estrada, hein? Valeu, mano Ó, na casa da frente Ali no rio Avança com a galera lá Valeu, valeu, valeu Dá que eu ver pra eu conseguir entrar nesse prédio aqui da frente à direita Do caminhão Na frente, Retoque A esquerda ou a direita? Aí onde o médico tal O Dan Tem um pouquinho mais à direita dele Tem gente aí Eu vou lá pelo fundo Eu vou lá pelo fundo, comandora Beleza Mano, fiquei cercado Estrela A direita no telhado eu peguei Acabei de ver Acabei de ver A gente tem que tentar ganhar logo essa rabia Pra valer a pena o ataque Os caras estão marcados a fumaça aqui Tá me procurando? Achou Os caras estão marcando a fumaça aqui Tá Estou tentando segurar os caras pela direita, mano Aqui Mano A sua direita eu tenho, comandora A minha esquerda A forma pro outro lado A sua direita eu tenho Peguei a outra direita na rua Peguei a outra direita na rua Não tem nem Eu não vou dar guivato não, vou esperar Tá Tá me procurando? Se bate a mão todo o castelinho doido lá Todo mundo parando Até a próxima E aí Inglês aqui. Eu peguei uma galera aqui, mano. Acho que vai ser por ti que eu tivesse. Vou falar bem a sincera. Ele tá bem no finalzinho, ó. Vamos arregaçar aí de kills, guys. Bora, bora. Mano, esse final aqui eu peguei quatro já. Oh, líder, bota uma caixa de munição aqui, por favor. Não tem caixa. Ah, derrubei mais um. Mas cai. Não tem caixa. Oito, que beleza. É, então. Dezoito, ticket. Não posso cair de novo, mano. Se eu cair de novo, eu não volto. Tão vindo aí, tão vindo aí. Cuidado. Peguei o marksman dele. Tá full direita. Quatro tickets, guys. Quatro? Quatro. Caraca. É, o meu tempo acabou aqui. Desculpou. Porque a gente vai... Bota a ficha, vai pra acabar a ficha. Vai acabar. É, o meu já acabou. Vou tá aqui em sete. A gente vai se dar a guia do automático. A gente vai se dar a guia do automático. A gente vai se dar a guia do automático. A gente vai se dar a guia do automático. Vai, vai tirar o rádio lá em cima. É, já era. Acabou. Ticket. Nossa, a gente ganhou isso. Dois tickets, velho.